Olá, seja bem-vindo! Chegou o momento de você ficar muito bem conectado com os lançamentos da semana do Mundo da Tecnologia. Hoje você vai conhecer um aquecedor de xícara, que também é um carregador wireless. E também as novas câmeras de ação da GoPro chegaram ao Brasil. Você vai ver tudo isso e muito mais a partir de agora. A partir do dia 31 de janeiro de 2020, a assistente pessoal da Microsoft, a Cortana, não vai estar mais disponível em dispositivos iOS e Android. A morte da assistente pessoal em dispositivos móveis foi motivada pela desvantagem que ela sempre enfrentou em relação aos similares no mercado. Tanto que o CEO da Microsoft, Satya Nadella, disse no início de 2019 que a empresa não via mais a Cortana como concorrente da Alexa, da Siri ou do Google Assistente. Segundo a Microsoft, para tornar a assistente digital pessoal mais útil, ela vai ser integrada a aplicativos de produtividade do Microsoft 365. Em 31 de janeiro de 2020, vai ser encerrado o suporte ao aplicativo Cortana no Android e iOS e haverá uma versão atualizada do Microsoft Launcher com a Cortana removida. Um porta-voz da Microsoft declarou ao site The Verge que a Cortana é parte integrante da visão de levar o poder da computação e da produtividade conversacional a todas as plataformas e dispositivos. Algumas perguntas, porém, ficaram sem resposta. A assistente pessoal também é usada para definir configurações e atualizar o firmware de dispositivos como Surface Headphones, mas a Microsoft não explicou como os usuários das áreas afetadas pela decisão da empresa continuarão a ter acesso a esses recursos. Foi anunciado oficialmente na quarta-feira o novo Oppo Realme 5S com quatro câmeras na parte de trás e uma bateria de 5.000 mAh. O Realme 5S sai de fábrica com tela IPS LCD de 6,51 polegadas e resolução HD+. Quanto aos recursos de câmera, o aparelho chega com um quarteto de sensores, um de 48 megapixels, outro de 8 e, por fim, uma dupla de 2 megapixels. Já a câmera de selfie tem sensor de 13 megapixels. O dispositivo ainda recebe a tecnologia de BIM de Pixels 4 em 1, capaz de oferecer capturas de melhor nitidez em condições de baixa iluminação. Em termos de gravação, ele pode gerar vídeos de resolução 4K a 30 frames por segundo. O Realme 5S é equipado com processador Qualcomm Snapdragon 665 e memória RAM de 4 GB e pode ser encontrado em duas opções de armazenamento interno, uma de 64 GB e outra de 128 GB. Quanto à bateria, oferece capacidade de 5 mAh e suporte para carregamento de 10 watts. Com isso, promete autonomia de até 30 dias no modo stand-by, além de 19 horas diretas de reprodução de vídeo. O OPPO Realme 5S será lançado nas lojas indianas no dia 29 de novembro, nas cores Cristal Blue, Cristal Purple e Cristal Red. Lá, o valor do celular irá variar conforme configuração de memória RAM e armazenamento, a partir de R$ 9.999, aproximadamente R$ 585. Por enquanto, não há previsão de chegada do smartphone ao Brasil e a outros países. E depois do intervalo, você vai conhecer um aquecedor de xícara que também é um carregador wireless. E também, as novas câmeras de ação da GoPro chegaram ao Brasil. Você vai ver tudo isso e muito mais depois do intervalo. Voltamos já! Estamos de volta! Já pensou em ter um carregador de celular que também aqueça sua xícara de café? Adivinha de que empresa é esse produto? Se você pensou Xiaomi, acertou! Bora conferir! O inusitado gadget da Xiaomi é capaz de manter o líquido numa temperatura constante de 55 graus centígrados. Tudo que você precisa para fazer isso é deixar a xícara em cima do carregador wireless. Segundo o porta-voz da companhia, o Xiaomi Ward M Cup usa um método diferente daquele de aquecimento de fio de resistência que tradicionalmente é usado nesse tipo de produto. Em vez disso, eles implementaram um método de aquecimento sem fio que funciona basicamente do mesmo jeito que um carregamento wireless de smartphone. Portanto, nada mais justo que unir o útil ao agradável e lançar um produto verdadeiramente único. A promessa da companhia é de que esse método de carregamento sem fio é mais seguro e estável, sendo capaz de manter a temperatura do copo constante. A xícara do aquecedor da Xiaomi tem um design que foi pensado para lembrar o de uma xícara tradicional feita de cerâmica. De acordo com representantes da Xiaomi, a principal preocupação durante o projeto do produto era que ele fosse seguro e durável. A xícara que vem junto do aquecedor é a prova d'água e pode ser lavada normalmente depois do uso. A maneira como o aquecimento funciona foi desenvolvida de modo a proteger o usuário de qualquer chance de queimadura. O Xiaomi Warm Up Cup entra em modo de espera e interrompe o aquecimento dos líquidos depois de quatro horas de inatividade. Quando não está mantendo o chá ou café quente, o gadget da Xiaomi também pode ser usado como um carregador wireless de 10 watts. Ele é compatível com qualquer smartphone ou dispositivo que tenha tecnologia de carregamento padrão QI, incluindo modelos da Xiaomi, Huawei, Apple e Samsung. O aplicativo de vídeos curtos TikTok superou a marca de 1,5 bilhão de downloads em todo o mundo de acordo com dados divulgados pela Sensor Tower, que é uma empresa especializada em análise de mercado na área de tecnologia. O número atingido no terceiro trimestre desse ano refere-se aos downloads das versões para Android e iOS. E se você ainda não conhece o aplicativo funcionar da seguinte maneira. O app permite a gravação de vídeos com duração de 15 a 60 segundos nos quais o usuário pode fazer dublagens, coreografias de danças ou simplesmente soltar a voz. Em formatos de rede social, os usuários podem seguir os outros, curtir publicações, fazer comentários e compartilhar, entre outras coisas. O aplicativo é de graça e está disponível para Android e iOS. E as novas câmeras de ação da GoPro chegaram ao Brasil, a GoPro Hero 8 Black e a GoPro Max. A GoPro Hero 8 Black tem design similar ao de sua antecessora, ou seja, mantém o formato e o estilo compacto. A diferença talvez esteja apenas em um encaixe duplo retrátil na parte inferior, criado para integrar diretamente um tripé a outro acessório sem a necessidade de uma peça extra. A estabilização de imagem, nesse caso, promete ser mais avançada em basicamente todas as taxas e resoluções disponíveis na câmera de ação, devido às melhorias empregadas na tecnologia HyperSmooth 2.0. Outra novidade é que os recursos de gravação e timelapse foram aprimorados. Nesse sentido, o sistema TimeRipe 2.0 garante ajuste automático de taxa, aumento de velocidade em controle por toque e sistema melhorado para gravações noturnas. A companhia ainda garante ter aperfeiçoado o microfone, que agora chega com um áudio de melhor qualidade e supressão avançada de vento. A GoPro Hero 8 Black chega pelo preço sugerido de R$ 2.999,00. Já a GoPro Max chega com lentes duplas e capacidade de gravar em 360 graus, apresentada como abre aspas, câmera de vlog de outro nível, fecha aspas. É a prova d'água e deve atrair criadores de conteúdos digitais. Dessa forma, é mostrada como uma espécie de câmera multifuncional, que grava em 360 graus em até 5,6K em 30 frames por segundo ou no modo de ação, com recursos semelhantes aos da Hero 8 Black. Inclusive, é possível conectar acessórios para explorar outras possibilidades. No app da GoPro são disponibilizadas várias funções para esse modelo, como uma edição baseada em quadro-chave e seleção de fotos em 360 graus. A GoPro Max foi anunciada por um preço sugerido de R$ 3.799,00. E o Conectado dessa semana fica por aqui. Eu agradeço de coração a sua companhia. Lembrando, se você quiser rever esse programa ou outros que já passaram, é só acessar a nossa página no Facebook, que é facebook.com barra conectado pgm ou através do QR Code que está no canto do seu vídeo. Eu espero você no próximo domingo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho